Salve, salve galera mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2020 no canal e hoje continuando aqui a nossa série de tutoriais específicos aqui com cada jogador pessoal aquela série onde a gente passa aí os macetes de cada atleta, onde que ele joga melhor, onde ele finaliza melhor e tudo que ele faz de bom aí, também mostrando aonde ele não joga tão bem, essa série tá muito massa e hoje no episódio nós vamos falar aí sobre o Lionel Messi, um jogador muito polêmico dentro do PES né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, ele realmente é um cara que precisa saber jogar com ele pessoal. Uma dica já de começo, sempre usar o Messi de pivô contra-ataque independente da posição que ele atue para economizar a estamina dele tá, então não deixe de colocar essa opção avançada nele. Vamos lá então galera, aqui no ícone das habilidades do Messi a gente pode perceber que ele tem ali muito controle de bola, drible, condução e finalização, é um jogador muito agressivo e é um jogador muito liso né, ele dribla muito bem, ele muda muito bem de direção né, ele corta muito bem sempre para o lado esquerdo, é um jogador assim difícil de ser marcado. Os pontos fortes da gameplay do Messi são a finalização, chuta muito bem, controle de bola e também a agilidade pessoal, um jogador que domina, já corre rápido, já corta para todo lado, é um cara muito habilidoso galera. E no nosso primeiro teste teste então, nós vamos colocar ele ali na posição de segundo atacante, na ponta da grande área pessoal, do jeito que tá ali, nós vamos analisar ele nessa função, que é a função que eu mais gosto de usar ele no PES 2019. Para minha surpresa, aqui no PES 2020 tá bem complicado jogar com ele desse jeito aí pessoal, principalmente porque a marcação do jogo tá muito esperta né, ele jogando nessa função, ele acaba ficando com o lateral esquerdo em cima dele, com o zagueiro em cima dele e também com o volante, vocês podem perceber nas imagens a dificuldade que ele tem, ele tá sempre bem marcado, ele tá sempre cercado do jogador, então foi uma função assim que eu tive bastante dificuldade de jogar com ele pessoal, fora também ó, que ele joga aí, acaba ficando muito distante do gol, tem que carregar muito a bola, como vocês estão vendo aí na imagem, aí por exemplo, muito lá no canto né, então é um jogador que acaba ficando fácil de marcar ele nessa função aí galera, olha aí como ele fica cercado por três jogadores ali ó, zagueiro, volante e lateral, realmente é uma posição que não favoreceu muito a liberdade dele no campo não. Aqui vai a primeira dica de finalização então do nosso tutorial drible e finalização, vou explicar detalhado aí pra vocês, vamos lá. Bom, primeira coisa aí é o corte pessoal, você tem que saber que jogar com o Messi primeiramente é preciso que você saiba driblar sem apertar o botão de corrida, tá? Driblar no manual mesmo, tá? Driblar sem correr. Então vejam esse corte aí ó, eu dei o corte sem correr e a partir do momento que ele passa pela lateral do zagueiro, aí sim eu corri pra fugir da marcação ó, vejam rápido aí ó, recebi, andei, 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 andei ó, andei, cortei normal, aí eu corri ó, passei pelo cara, corri, ele deu uma escorada ali no corpo, protegeu a bola, teve liberdade, chutei, é gol pessoal. Essa jogada é muito importante vocês saberem dominar isso, é esse corte sem correr, tá? Que ele faz muito rápido isso daí, é difícil o zagueiro pegar. Tá aí o mapinha de movimentação dele, jogando muito ali na região intermediária, é um pouquinho pro lado direito do centro galera, então é uma posição que eu não gostei muito dele não. É, vamos testar a próxima aí que é a de ponta direita, uma posição que ele já vem com ela no time do Barcelona, nós vamos avaliar aí então o que ele faz de bom, o que ele faz de ruim nessa função galera. Primeiramente ó, ele joga de lateral móvel, tá? É, uma das características do Messi é essa, então o lateral móvel, ele de vez em quando aparece de surpresa dentro da área pra finalizar, como se fosse ali um centroavante surpresa, tá? É, essa é uma característica que ele ativa nessa posição. Mas também pessoal, é, ele fica muito distante do gol, vocês estão vendo aí nas imagens ó, que ele acaba ficando muito pro lado do campo, é, como aconteceu lá na anterior, que ele era segundo atacante ó. Eu até consigo ali umas escapadas ó, mas a zague é muito esperta nesse jogo. E aí pessoal, vocês vão poder ver a dificuldade dele em jogar desse lado aí ó. Vejam aí que tem três zagueiros cercando ele ó, três defensores do time aniversário, é, marcando as opções de passe, marcando tudo ó, ó, os três cercando certinho ali, e aí a gente acaba perdendo a bola. Então, são posições onde ele participa como? Puxando um contra-ataque, atraindo a marcação, mas você acaba não conseguindo usar o que ele tem de bom, né? Olha outro lance aí ó, que ele tentou a jogada de novo, aí uma arrancada muito boa dele ó, jogando pra esquerda e chutando, né? De vez em quando ele consegue essa arrancada, mas sempre que ele vem de trás, quando ele recebe a bola muito isolado ali, não dá certo a jogada. E aí, uma outra dica de finalização, uma jogada muito forte dele, jogando ali de ponta direita pessoal, que é esse chute de primeira, é, dominar e chutar galera. Eu acho que o segredo do Messi jogando nessas posições de SA e de ponta, é a simplicidade na hora da finalização galera, porque no momento que ele pega a bola no pé, que você já ajeita e a bola sobra ali, né? Tem um espacinho pra finalizar, não hesitem muito, tá galera? Pega e chuta, tá? Não fica ensabando muito não, porque o chute dele de canhota é muito bom e essas posições ajudam, porque a perna esquerda dele, ela tá virada pro gol. Tá aí o Soares fazendo pivô, ó. Eu já toco pro Soares pra fazer isso mesmo, ó. A dominada, a bola escapa um pouquinho do pé, você já pega de primeiro. Essa jogada é gol quase sempre, se ela der certo, ó. Ó. Dominou, vocês podem ver lá no fundo o gol aberto, ó. Entre os zagueiros, ó. Dominou, ó. Dominou, galera. Chutou. Tá? Não fiquem enrolando muito com o Messi ali dentro da área, porque se a zague encostar, ele acaba perdendo a bola. Se ele conseguir esse espacinho de nada aí, é gol. Tá? Então uma jogada muito forte dele é essa, nessas posições de ponta e de SA. Tá aí um outro lance também, aonde ele sofreu a falta e eu fiz o gol de falta, né? Outra característica muito legal do Messi é essa. Cobra muito bem falta, galera. Tá? Então, é um jogador que dá trabalho nessas posições aí, mas tem que saber jogar e tem que saber fugir bem da marcação. Não é fácil, galera. Tá aí o mapinha de movimentação, ó. Ele joga muito em diagonal ali, saindo do lado direito do campo e partindo pro miolo da área ali, ó. Pro setor da meia-lua ali. Então, posições que ele joga bem, mas fica muito bem marcado também, galera. Agora nós vamos testar aqui o Messi de centroavante, cara. Vamos ver como é que o Messi joga aí de centroavante. Uma posição que não é muito a dele. Pra minha surpresa, eu gostei, tá? É um jogador que perde um pouco da explosão porque ele perde campo, né? O Messi é o tipo de jogador que quanto mais campo ele tiver, mais ele vai render. Mas de centroavante ele jogou bem também. Olha as jogadas aí, pessoal, ó. Ele dá muito trabalho jogando de centroavante. Ele finaliza muito bem. Tá aí outro lance, ó. Sempre cortando pro lado esquerdo, galera. Sempre jogando pra canhota, ó. Tá aí uma bola que foi na trave. Outro lance aí, ó. Que ele armou a jogada, jogada, né? Pro Coutinho, ó. Pegou no zagueiro ali. Outro lance, ó. Tocou. Ó. Olha como ele é rápido, galera, ó. Já joga pra canhota e chuta. O goleiro ali malditamente defendeu tudo, né? Mas ele é um bom centroavante, tá? Se o Barcelona não tivesse o Suárez, eu arriscaria que o Messi seria o titular. Tá aí o mapa de movimentação. Ele joga bem centralizado. A posição que eu gostei dele, tá, pessoal? Não é o forte dele, mas ele se vira bem jogando ali de centroavante. E agora nós vamos pra outra posição de segundo atacante, que é o segundo atacante vindo ali de trás, né? O segundo atacante que ele joga mais centralizado. É quase nas costas ali do centroavante. E uma posição que eu gostei muito dele, galera. Aqui ele jogou muito bem e ele se posiciona muito bem, ó. Reparem nas imagens que ele fica mais centralizado, tá? Ele não fica tanto lá no canto, ele fica mais aqui pelo meio. Olha ali de novo, ó. Olha como ele se posiciona bem. Esse lance aí foi gol. Na mesma jogada que eu fiz na estratégia passada, ó. Tocou, dominou, tem espaço, chutou. Tá vendo, galera? Uma jogada muito forte do Messi nesse PES 2020. Tá? Então essa função de segundo atacante recuado aí atrás do centroavante, ela funciona muito bem. E dá muito certo com ele. né? O Soares também escora bem ali, ó. No corpo, né? O Soares faz muito bem essa função de pivô. E vamos vendo aí outras imagens, ó. De novo, ó. Sobrando na cara do gol. A zaga ali tirou. Mas o que chama atenção nessa posição aí é que ele se... é que ele se coloca muito bem no campo, ele participa das jogadas, ele aparece no ataque. Então gostei muito, pessoal. Pra mim, a melhor posição de ataque no PES 20 até agora que eu encontrei foi essa, ó. Outro lance aí. E esse lance aí, pessoal, é um lance pra mostrar como a condução de bola dele, sem apertar o botão de corrida, é boa. Ele protege muito bem. Olha, ele armou toda a jogada ali pro Soares, mas não foi o gol. Tá aí o mapa de movimentação, ó. Percebam que ele joga nem tanto no meio, nem tanto do lado direito. Então ele fica numa posição ali que ele foge do lateral esquerdo do adversário e ele joga entre o volante e o zagueiro. Muito bom mesmo, pessoal. E agora nós vamos testar ele aí de meia atacante, que também ele joga muito, muito, muito nessa função, pessoal. Vejam bem nas imagens aí, que de meia atacante é a posição onde ele participa mais do jogo. Ele fica mais atrás, como tá mostrando aí, ó. Mas a arrancada dele é muito boa, ó. Ele tem muito espaço pra jogar de meia atacante. Ele faz essa jogada aí direto, ó. Muito legal mesmo. Finaliza quase todas, certo? Olha as arrancadas que ele dá, ó. De meia atacante eu arrisco dizer que ele é um dos melhores do jogo, pessoal, tá? O Messi joga demais nessa função. É um jogador excepcional mesmo, cara, na função de meia atacante. Aí de novo a jogada, ó. Eu armei o passe ali, ó. Eu armei o cara errou, mano. Ele arma jogadas, ele arranca, ele distrai a zaga, ele joga muito. Meia atacante e aquela posição de SA recuada, eu achei as duas melhores pra ele aí, pessoal. Ó, outro lance, ó. Ó, ele recebeu. Recebeu do Coutinho. Tá aí um lance de assistência do Messi, mostrando que ele não é só goleador. Ele também toca muito bem a bola. Aí o Suárez se redimiu, né? Muito, muito bom mesmo. Tá aí o mapa de movimentação dele, pessoal. De meia atacante ele participa muito bem do jogo. De SA ele participa bem do jogo e ele contribui também com muitas jogadas de ataque, com muitos gols. Aí fica a critério de cada um, pessoal. Eu acredito que o Barcelona nessa temporada se o Coutinho acabar saindo, né? Como a gente tem ali Suárez e Griezmann, pode ser que o Messi aí passe a atuar de meia atacante. A galera que gosta de jogar com o Barcelona no PES, jogue bastante com ele. Usem bastante ele de meia atacante porque ele joga muito. E aí também vai uma... um aplauso meu aqui pra Konami que fez um Messi sensacional aí. Você vê o cara jogando no campinho virtual aqui, parece ele na vida real, galera. Então, é um grande jogador. Precisa treinar com ele porque lá na frente ele é um jogador simples de domínio e chute. E no meio campo ele é um jogador de condição de bola. Então, muita gente pra jogar com o Messi tem que saber também ter esse tipo de jogo, né? Tem que saber chutar bem, tem que saber conduzir bem a bola. Ele não é um cara de força física que carrega como o Cristiano Ronaldo faz. Mas, ao mesmo tempo, é um jogador que em espaço curto ali ele dá muito trabalho e ele finaliza muito bem, galera. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Essa aqui, então, foi a nossa análise, hein? Nosso tutorial pra jogar melhor aí com o Messi. Espero que eu tenha ajudado. Deixem o like, tirem a mão do pingulim, compartilhem com os amigos e tamo junto. Valeu, galera! Um abração e vida longa ao Fute Rock! Vamos mitar com o Messi agora, hein? Valeu, galera! Fui!